Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 5 segundos pra você ganhar de presente o passe de batalha da temporada 3 de graça. Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo muitas coisas relacionadas a nova temporada do Fortnite. Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo de tudo relacionado da temporada 3 do Fortnite Battle Royale. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar várias novidades a respeito do capítulo 2 da temporada 3 do Fortnite. Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo diversas novidades e além disso tá surgindo várias teorias a respeito da nova temporada. E nesse vídeo você vai absorver todas essas informações pra você mesmo. E eu praticamente tenho todas as informações de vazamentos e muito mais. Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo de tudo a respeito do Fortnite. E bom, antes desse vídeo começar quero lembrar a todos que estão presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens da loja incluindo skins grátis e emoticons grátis. Agora se você quiser ter a chance de receber um presente grátis de mim, tudo que você precisa fazer é deixar o like no vídeo. Também se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações por não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. E certifique-se de deixar um comentário abaixo dizendo seu link da app, que plataforma que você joga. Fazendo isso eu vou poder te adicionar e vou poder te enviar um presente de graça no Fortnite. Também comente aí nos comentários qual presente você quer ganhar. E se você não tá me apoiando na loja do Fortnite, vai agora na loja de itens e me apoie como criador. A minha tag de apoiador é GGALISTAR-YT. Fazendo isso você vai me ajudar demais e vai me ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo a ter sua skin pela primeira vez. E além disso você concorregar itens de graça no Fortnite. E bom, agora sim, vamos para o vídeo. Stealth Controles. Os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com Trigger Stop e Pedals com o melhor custo do mercado estão nessa loja. Atilize o nosso cupom GGALISTAR e tenha vantagem em cima do seu oponente. Link na descrição. Bom, todo mundo sabe que a agência vai ter algo relacionado com o evento ao vivo dessa temporada. Com a ativação da máquina do apocalipse. E todo mundo sabe que na próxima temporada a gente vai ter algo relacionado a água e verão. E tudo o que acontecer no evento ao vivo dessa temporada vai ter ligação direta com o tema da próxima temporada. E muitos já estão criando várias teorias a respeito do que pode acontecer na próxima temporada. Desde um dilúvio. Até mesmo uma invasão extraterrestre. E a minha ideia para esse vídeo é juntar todos os vazamentos e informações que a gente já tem a respeito da próxima temporada. E criar uma mega teoria. E quando a temporada 3 do capítulo 2 chegar. A gente poder assistir esse vídeo. E ver quais pontos da próxima temporada a gente acertou. Bom, para a gente começar toda essa história e teoria. A gente tem que voltar mais ou menos duas semanas atrás. Num canal chamado Tabor Hill. Esse cara postou um vídeo em específico chamado Fortnite Chapter 2 Season 3. Traduzindo esse título fica algo como Fortnite Temporada 3 Capítulo 2 Vazamentos. E assistindo esse vídeo ele fala a respeito de um funcionário da Epic Anônimo. Que procurou ele no seu e-mail. Isso ainda lá na temporada 10. E bom, esse funcionário da Epic falou para ele. Que o Fortnite ficaria 3 dias com servidores offline. E ele perguntou para o funcionário da Epic Games. Por que o Fortnite ficaria 3 dias com servidor apagado. Com servidor offline. E o funcionário da Epic respondeu. Para adicionar um novo mapa. E a partir daí ele fez um vídeo no seu canal falando a respeito disso. E ninguém deu bola. Todo mundo achou que era alguma informação falsa. Até que alguns dias depois. Isso acabou acontecendo. A gente recebeu o evento ao vivo da temporada 10. E o Fortnite ficou 3 dias com servidor offline. E quando foi liberado vieram um novo mapa. E também na temporada 10 ele falou que na próxima temporada. Que seria na temporada 1 do capítulo 2. A gente receberia pescas no mapa. A gente poderia pesca... E fazer pescaria no mapa. E isso na época era uma ideia super absurda. É a mesma coisa que alguém chegar agora para nós e falar que na temporada 14. A gente vai ter os Transformers no Fortnite. E se bem que se falasse isso hoje em dia. Eu acho que muita gente acreditaria. Porque a Epic Games está fechando parceria com tudo que é tipo de filme. Mas bom, como eu ia dizendo. E há duas semanas atrás esse mesmo funcionário da Epic. Que conversou com ele pelo seu e-mail. E lembrando que o funcionário da Epic. Ele não quer se pronunciar o nome e etc. Porque ele pode acabar sendo processado pela Epic Games. Até mesmo sendo demitido do seu trabalho né. Obviamente. E da última vez que esse youtuber conversou com o funcionário da Epic. Foi antes da atualização onde a gente recebeu o modo Festa Royale. E esse vazador de dentro da Epic Games. Avisou para a gente que a gente iria receber várias novidades no jogo. Desde uma cabine telefônica que a gente poderia trocar de skins durante as partidas. Que acabou chegando no modo Festa Royale. Até mesmo uma skin versão feminina da skin do Cavaleiro Negro. Que vai chegar na próxima temporada do Fortnite. E o que que acontece? A gente recebe o trailer do Midas. Carregando o capacete do Cavaleiro Negro. Então muitas coisas estão se juntando. E além disso ele falou que na próxima temporada. A gente receberia um bioma com o tema de verão da próxima temporada. E muitas coisas já estão se encaixando e fazendo muito sentido. Porque lá nos Estados Unidos é verão. E a próxima temporada vai se encaixar como clima de verão no Fortnite. Como eu já falei em outros vídeos aqui do canal. A Epic Games se baseia muito no clima dos Estados Unidos. Para fazer o clima do Fortnite. Então quando lá é verão aqui é verão. Quando lá é inverno no Fortnite também é inverno. E bom além disso a gente tem mais uma teoria. Que seria uma teoria de uma inundação na próxima temporada. Que também faz sentido com o clima de água. Isso porque no mapa do Fortnite a gente tem uma usina hidrelétrica e uma barragem. E algumas teorias dizem que essa barragem por algum motivo desconhecido pode acabar cedendo. E esse motivo poderia ser também a skin da TNT Tina. Que é especialista em explosivos e acabou explodindo um local do mapa que fica bem próximo dessa região. E além disso essa teoria tem grande chance de acontecer. Porque a gente tem escrito Noé em uma localização do mapa. Na verdade Noé e traduzindo do inglês para o português fica Noé. E caso vocês não saibam Noé é o personagem bíblico que construiu a arca de Noé. Eu não vou entrar em muitos detalhes porém eu acho que vocês já sabem a história. Eu vou deixar aí no card para vocês verem alguns dos vídeos que eu fiz falando a respeito desse tema. E bom além disso foi encontrado dentro dos arquivos do jogo duas skins. Que tem esse estilo mais dark. E elas pingam algumas gotas de gloop com água. Como se elas estivessem molhadas. E caso vocês não saibam essa barragem fica direcionada exatamente para o pântano gloop. Então se essa barragem ceder toda a água iria para o pântano gloop. Fazendo assim que com toda a água poluída do pântano gloop com o gloop. Se espalhasse por todo o pântano. Que por lá caso vocês não saibam existe um cemitério. E reviveria essas duas skins. E essas duas skins iriam fazer parte de algum bundle. Ou até mesmo do próximo passo de batalha. E essa é uma teoria absolutamente minha a respeito do que pode acontecer na próxima temporada do Forte. E bom caso vocês não saibam essas duas skins que temos no Fortnite atualmente. Elas foram criadas a partir disso. Algumas gotas de gloop foram utilizadas para reviver ou criar vida para essas duas skins. A skin da patinha e a skin do glooposo gigante. E bom rapaziada atualmente na agência a gente tem o quarto do Deadpool totalmente submerso. Isso pode ser algum spoiler a respeito do que pode acontecer na próxima temporada. Sempre no final das temporadas a Epic Games sempre acaba fazendo algo do gênero. Por mais que seja algo simples. Pelo menos que se refira ao que vai acontecer na próxima temporada. Então por isso o Deadpool deve estar ali embaixo da água apenas esperando o início da próxima temporada. A skin do Deadpool ele está usando uma máscara de oxigênio. Para poder respirar embaixo da água. Então pode ser que na próxima temporada a gente possa estar utilizando essas máscaras para não morrer embaixo da água. Porque caso você não tenha visto o meu último vídeo aqui do canal eu falo a respeito. Do vazamento que a gente vai conseguir nadar embaixo da água. Vai poder mergulhar. E se a gente não utilizar essas máscaras a gente vai acabar tomando dano. E se vocês ficarem embaixo da água por muito tempo. Vocês vão acabar tomando dano hoje em dia no jogo. Se você fizer o teste você vai acabar sendo eliminado. E bom utilizando essa máscara a gente vai poder ficar luteando dentro das casas submersas sem tomar dano de água. E aí na tela vocês estão vendo uma concept de como pode ficar o parque agradável da próxima temporada. Então pode ser que na próxima temporada a gente receba esse bioma de água e fique que nem na temporada 7. Caso vocês não saibam lá na temporada 7 a gente recebeu o bioma de gelo e ficou desde a temporada 7 até a temporada 10. Então pode ser que a gente receba essa água toda nesse mapa da próxima temporada e nunca mais saia. Então na minha opinião sim velho. A Epic Games colocou já o Deadpool dentro da agência com aquela máscara de oxigênio e tudo embaixo da água. Para mostrar para a gente que a gente vai estar recebendo na próxima temporada um tema de água. E bom rapaziada recentemente eu fiz um vídeo falando sobre uma teoria minha a respeito da liquefação da água. Esses dias eu assisti o filme lá do Netflix chamado A Viagem 2 A Ilha Perdida. E nesse filme os protagonistas foram parar na ilha perdida de Atlântida. E um dos protagonistas do filme era um marinheiro da marinha. E quando eles estavam na ilha de repente começou a surgir poças de água salgada. E ele falou que aquilo era um evento conhecido como liquefação da água. Que saia água salgada do subsolo e ia para a superfície. E eles teriam pouquíssimo tempo para fugir da ilha porque ela iria ficar submersa. E isso está acontecendo com o Fortnite. Se vocês olharem bem em alguns locais do mapa a gente já está vendo alguns buracos com água. Aí na tela vocês estão vendo alguns deles. Então na minha opinião sim. Algumas partes do mapa dessa próxima temporada vai ficar embaixo da água. E bom rapaziada agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários se a minha teoria tem algum sentido ou é literalmente a viagem. E é isso galera. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E assista esse vídeo que está aparecendo na tela. Tamo junto. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui! Um abraço e se inscreve no canal. Legenda Adriana Zanotto